Meu cadeiro, o daquilo! Ah! Os soldados estão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E para você que gosta de energético e está querendo economizar, chega a hora de você conhecer a ROX Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o laranjada larápia e o confusão larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom larápia em toda a linha ROX. Então já sabe, está querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só na ROX Energy. Para você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas de smzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra smzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre está renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição para ficar ciente. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado né. Muito feliz pelos seus ensinamentos. Senpai. Como que foi essa? Literalmente. Mais. Hã? Diablo 4 aí vai ser doideira. Hurry, Jacob. Estamos saindo de tempo. Depois de duas semanas no programa, o sujeito 324-980 exibiu de enhancimentos maravilhosos físicos. Enhancimentos. Mas o seu estado mental está deteriorando rapidamente. Flague o sujeito para Mahler. Talvez isso vai ajudar a tirar o coelho de nossas costas. Enxergue o seu estado. A gente está indo! Nunca tão simples né? Cadê o duíder que tava piscando aqui, velho? Vai se fuder, meu irmão. Tomar no cu. Então, ô, Vitão, geralmente a sua mãe tá indo até as minhas mãos, né, velho? É agora uma parceria. E o Han, não sei, velho. Não sei onde é que tá o Zanfa, não. Não sou casado com ele, porra. Não é foda. Vai na nave dele, caralho. Pergunta onde é que ele tá. Que viagem. Cadê o Zanfa? É. E aí, cadê o Zanfa? Imagina se ele não fosse streamer e fizesse live nesse horário, né? Que loucura. Aí, se chegando dessa mulher... É quando, né? Quando é que chega, hein? Não, tô ríspido não, Benevido. Você é um cara do bem, hein? O meu problema é amar demais. Eu acho que é muito feio. Deixa eu ver aqui, né? Os caminhos aqui... Caminhos ali, velho. Muitas opções, né? Aqui não tem nada. Não, não tem nada. O que é isso? Ah, velho, ele foi bater, quando eu botei pra atirar, tomei no cu, velho Ah, cara, nunca tá tão perfeito quando deveria estar, velho Nunca estar tão perfeito, velho Nunca estar tão perfeito Uh-huh 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 O que? Tô sim, Ribeira, mas tem umas patas aqui que tá meio pesada, né? Meio um pouco complicada, um pouco nervosa Aqui, ali boa O moleque, ele não tem que matar dele não Uh-huh 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 YAY! E aí 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 Eu pensei que acabar todas as munições essa porra viado e eu por um momento jurei E aí E aí O ambiente onde eu tomei foi no cu Falta isso aqui vei Um pouquinho Puxa, fecharam tudo aqui Um pouquinho Um pouquinho E aí E aí Pode trocar essas armas vei No meio do buruçu Vamos pegar as coisas vamos Cadê o outro? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amigo já deixa logo tudo Tudo bonito já vei Carrega tudo E Foda-se Fala comigo o que eu to tenso tá? Esse é o termalilhazinho sem vergonha vei Esse aqui Natural mesmo e olha Cadê velho Cadê o tempo pra cá? Todos os baús são filha da puta Vai tomar no cu vei Só queria um pouquinho de carinho Ainda bem né porque pelo jeito E aí E aí Agora liga essa porra Liga essa porra Liga essa porra aí Eduardo Condenado Condenado 2301 Projetação civil com expressão Criminals e motivação de revoltas Atualização Tem aqui Beleza Resistente Fiz com mentalmente Saber levar vários conflitos Com o sindicato Subjet 324-980 Can you hear me? Me? Can't you hear me? I can hear it In my head Make it stop! Make it stop! So Poca Poca né? Não 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 Parece que eles estavam tentando ver quanto custa para transformar essas coisas. Ei, o que você está fazendo? Eu disse, o que você está fazendo? É só um inhibitor para diminuir a infecção. Você disse que poderia curar ela? Eu posso, com sua ajuda. Você tem que confiar em mim. Você está gastando tempo, e ela não tem muito. Ok, tudo bem, faça o que você quer. Tudo bem, tudo se tornará claro. Por que você começa a me dizer sobre isso? Você viu a gravidade, você sabe o que aconteceu na Europa? Eu não tenho ideia do que aconteceu na Europa. Eu não estava lá quando o ataque aconteceu. Não, mas ela estava. Você está certeza de que você realmente queria? Sim! O que você deseja. Caralho, os caras deram o download. Caralho, os caras deram o download. O que você está fazendo agora? Ou pelo menos vai ser, quando o ataque está completo. A data não vai transferir imediatamente. Mas as lembranças delas vão dar as respostas. E dar as respostas que procuram. Ok. Só me diga como podemos curar ela. Você pode usar isso. Para sintetizar um antigo. Mas você vai precisar extrair um sábio da Abertura. Isso... é o que? O objetivo desse... ...não... 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 ...o colônias, que chamam o Subjet Zero. ...pronheu uma capacidade única de sintetizar a biofiche. ...Posso com o controle. Sim, eu ouviu em gravar algo, algo mais maior, mais forte. A próxima fase da evolução humana. Infelizmente, ele foi morto durante a derrotação do Arca. Agora... ...a guarda procurando as condições daquilidade original. A espécie de recriar o subjeto zero como subjeto alfa. Por... Releasing o vírus na prisão? Como ele diria, evolução não acontece no laboral, acontece no campo. Como ele pode fazer isso? Não há forma que ele possa cobrir isso. Ele não está atingindo alone. Ele é parte da equipe. Dando por séculos, eles procuram controlar o progresso dos humanos. Ela... Ela está acordando. E aí, irmão? Ele é maçom? Espera... É você. Sim, vamos. O que aconteceu? Vamos. Não importa, temos o que precisamos. Agora vamos terminar isso. Vamos. Como você se sente? Como algo... Está dentro da minha cabeça. Estou tentando levar. Ei, só se espere, vamos lá em breve. Como você está indo? Você viu isso? Viu? O que? Eu não fiz nada. O elevador está em frente. Deve nos levar para a torre. Então, o que aconteceu lá? A última coisa que eu me lembro é que esses robôs nos voando. A mamãe está nos ajudando a conseguir a cura. E você confia em ela? Não tem escolha. Sim. A mesma aqui. O que é tudo isso? Isso definitivamente não é a UJC. Então quem é? É uma amiga? É uma amiga. É uma amiga. Ainda. 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 A gente dorme. Eu vou levar as coisas em minhas próprias mãos. Eu vou liberar os experimentos de malhares. Não há mais conversa. O tempo chegou para ação. E eu sei que eu sou certo. Computador, iniciar o protocolo Calisto. É tipo Iron Maiden no álbum Iron Maiden com a música de Iron Maiden, tá ligado? Data transfer completo. Que diabos? Dani? Dani, onde você está? E agora você está dentro das memórias Dani. Veja a verdade da Europa. Uma testa dilutada foi lançada de um dos nossos laboratórios. Uma tragédia que inspirou tudo o que o Calisto está fazendo aqui em Black Island. O que é isso? Não é, não é? Algo que você está falando? Não é? Eu sei isso, eu sei? Der e você? O que você tem aqui? O que temos aqui... não é nada de nosso negócio. Agora, vamos. Um trabalho para fazer. O que você tem aqui? Essa foi a culpa nossa. Lily! O que você tem aqui? Não, não, não! 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 Desculpe. Eu tentei para proteger você. Você não merece isso. Eu espero que não seja um terrorista. Eles diretriaram o filme para coberta o que eles estão planejando para testar em Black Iron. E o cargo que nós transportamos foi jogado em parte de ambos. Eu poderia parar isso. Mas eu não. Você fez a escolha errada. Agora, como você vai fazer isso? Certo. O carro do download já. Baixaram o Trojan. Jake. O que está errado? Me? Venha. 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 Sim, você pode. Estamos quase lá. Não. Eu posso sentir. Sendo. 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 Na minha cabeça. O pior é que o cara tenha comentado alguma coisa na nave anteriormente. Que era algo sobre uma criança e pá. É. derivatives. A cabeça dura e não dá te ouvidas. Não sei o que. A cabeça dura e não dá ouvido. Não sei o que. A cabeça dura e não dá ouvido. Porra, vai me izar, velho Aí, se peguei Apenas para a munição e foda-se Vou andar equipado, me tomo no cu Não quero passar perrengue em canto nenhum UJC Printing, a qualidade mais alta Têm água aqui ainda Obrigado, Maria Eu nunca imagine que vai precisar comprar munição, vai Vem a pau Muito imaginei, viado Tá, quarenta, 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 doze, doze Com toda certeza, vai ter munição mais na frente Mas o cara vai adiantar, né Sabe qual foda? Passar esse tempo toninho Comprando munição e no final morrer e não salvar Põe pra caralho 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 Ele vai tomar no cu Põe pra caralho 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 Fica no sentimento nobre Certo, eu peguei isso tudo, mas vou pra onde? Eu tô cego. Eu tô cego. Eu tô cego, eu tô cego, eu tô cego. 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 Eu tô cego.